Calma, meu carro. Eu vou deixar minha bolsa dentro do carro. Vocês veem que o guitarrista também monta a bateria, né? Tu vê que o guitarrista também sabe montar a bateria. Ah, eu monto toda a bateria do bote. E o Jorge? Essa porta não tá abrindo. 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 Fala um relato aí. E aí? Estamos aqui na Escola Emílio Junheda. Hoje é o Dia Mundial do Rock. Queria mandar um abraço para os meus amigos aqui, né? Dia Mundial do Rock. Dia hoje. Quem disse tem dicas para os seus amigos? Se você não gostou, dicas para os seus inimigos. Temos também aqui, né? Vamos mostrar, né? Cândido. Fotomenon. One. Agora estou tentando eliminar eles. Fala Sonia. Fala Sonia. Fala Sonia. Fala Sonia. Fala Pertagrama. Fala Pertagrama. Pertagrama. Ponto Ponto. Fala Professor! Boa! Se não o Ricardo diz, se não o Ricardo diz, se não o Ricardo diz, merece a mão do papel de filósofo. A TV não é um... Enquanto isso, nos bastidores. Hoje eu tiro foto... Hoje eu tiro foto... Quando? Quem é que tira a mão? Que massacral! Vamos lá... Esse aqui... Vai lá... Fala! Fala, Fala! Fala, Fala... Fala... Fala, Fala... Fala... Fala, Fala! Fala... O que é isso? O que é isso?